Estação, Estação, Entrevista, Entrevista Olha, nós estamos recebendo aqui nos estúdios hoje para falar sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Balneário e Camboriú O presidente desse conselho que é o João Passos, boa tarde João, tudo bem? Boa tarde Elias, boa tarde aos tele-ouvintes da Rádio Menina e TV Monsinho Agora João, até eu sempre gosto de fazer isso na introdução para que o ouvinte tenha, ou lembre dessa questão O Conselho Municipal da Criança e Adolescente é um, é aquele que define as políticas públicas E o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente é outro, né? São duas coisas separadas, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um conselho formado 50% dele pela sociedade civil organizada e 50% por indicação governamental Eu represento a sociedade civil organizada através da minha instituição que eu presidia até assumir o conselho Me licenciei da minha instituição para assumir o conselho, que é a Associação Paz Que a gente faz lá um trabalho de atendimento a 150 famílias na área de atendimento psicológico E o Conselho Tutelar é quem faz a garantia dos direitos, né? Quando você tem um adolescente consumindo álcool, drogas, é ele quem vai lá para tirar o adolescente daquela situação de risco Então, e o Conselho de Direitos, do qual eu presido, a gente trabalha com as políticas públicas Nós definimos em conjunto, todos os conselheiros, as políticas que o município de Balneário Camboriú Não confundir a Prefeitura com o município, né? O município de Balneário Camboriú tem só na questão da criança e do adolescente Perfeito Essa é a diferença O Conselho dos Direitos, as entidades indicam, né? E a Prefeitura também Isso E já o Conselho Tutelar tem eleição, né? O Conselho Tutelar tem eleição, as pessoas recebem salário No Conselho de Direitos nós somos voluntários, recebem salário para prestar um serviço para a comunidade Lá eles são funcionários públicos, agentes públicos que prestam serviço para a comunidade Perfeito Agora os municípios da região já começaram a realizar as suas conferências municipais, né? Dos direitos da criança e do adolescente Como é que está em Balneário? No Brasil todo, as conferências já começaram no ano de 2014 Nós estamos com a nossa conferência marcada para o dia 29 Nós tínhamos até o dia 31 para finalizar as conferências, né? E a nossa então está finalizando no dia 29, vai ser no Colégio Ivo Silveira O que é a conferência? Cada pessoa, cada indivíduo, cada cidadão, ou cada instituição, ou cada órgão público Que tem uma ideia, ou que tem um trabalho, ou uma ação que envolva a criança e o adolescente Está aberto para vir nessa conferência com um representante de cada uma dessas instituições Ou mesmo uma população no geral E ali você vai dar suas sugestões, suas ideias Falar o que pensa sobre a política da criança e do adolescente Dentro desta conferência nós vamos tirar cinco eixos, cinco eixos de atuação E nesses cinco eixos de atuação, nos próximos dois anos, que é o termo de validade da conferência O Conselho de Direitos vai ter que fazer as políticas públicas baseado na discussão que foi feita pela comunidade Então nós fazemos a discussão no dia a dia no Conselho Baseado na conferência municipal que é feita de dois em dois anos Do mesmo forma o Estado de Santa Catarina faz a sua conferência estadual E o Brasil faz a conferência nacional Dessa forma nós tiramos as políticas públicas para criança e adolescente no país inteiro Então é o momento de você inclusive dar suas ideias Se você é favorável a determinado tipo de comportamento contrário Se você acha que a política pública deve investir em determinadas áreas ou não O que nós pensamos da criança e do adolescente do ponto de vista jurídico, legal, da sociedade Tudo a gente discute nesse dia Perfeito, e essa proposta eu considero meio esquisita, esdrúxula De redução da idade penal, por exemplo, para o menor Para a pessoa, vai deixar de ser menor Pode ser discutida nessa conferência? Pode ser discutida nessa conferência Você pode levar para essa conferência E o incrível, Elias, é que esta é uma discussão Eu participei já de duas conferências no município de Balneário Camboriú E essa é uma discussão que nunca tivemos em Balneário Camboriú Por iniciativa da instituição que eu presidi até esses dias atrás O PAES Nós fizemos uma discussão sobre maioridade penal na Câmara de Vereadores Convidamos dois deputados há um ano e meio atrás Mas por iniciativa das pessoas, nas conferências municipais Nunca ninguém chegou para falar sobre manutenção ou redução da maioridade penal Pelo menos nas duas últimas não Então assim, como de repente o perfil das pessoas que participam no dia É um perfil mais técnico, de pessoas que têm conhecimento Então já tem a sua ideia formada sobre isso Acaba não se discutindo nesse dia Mas ele pode ser discutido sim, sem problema nenhum Então é dia 29 vai ser? Dia 29 lá no auditório do Colégio Hugo Silveira Às partidas 1h30 da tarde Até às 6h da tarde nós fechamos a conferência Perfeito, agora esse ano também Deveremos ter a eleição para o Conselho Tutelar Da eleição para o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Trocar os novos conselheiros Esse ano no Brasil inteiro É a primeira eleição unificada no Brasil de conselheiros tutelar No mês de outubro Nós já iniciamos o processo de eleição no ano passado Você tem todo um processo preparatório O Balneário Camboriú pela primeira vez vai ter eleições individuais Então aquelas pessoas que estavam esperando informar chapas e tal Para o Conselho pode desistir dessa ideia Porque não vai existir Inclusive vamos ter uma fiscalização forte em cima de formação de chapa No nosso, da promotoria As eleições a partir desse ano são individuais Nós estamos no processo da contratação da universidade Que vai fazer a prova Que também é uma novidade Antigamente as pessoas tinham que comprovar Uma experiência de 3 anos de atuação Na área da criança e do adolescente Agora além das exigências que já se tinha antes Ainda vai ter a exigência da prova De conhecimento do estatuto da criança e do adolescente Essa prova aí vai valer nota 70% Você tem que ter 70% de acerto Para poder ir para a etapa seguinte Que é um teste psicológico Feito também pela universidade Que vai ser contratada daí sim pelo município Agora no dia 27 Tem um pregão eletrônico Passando na prova Passando no teste psicológico Você estará pronto para começar a fazer sua campanha eleitoral E aí sim a comunidade vai escolher pelo voto Os 5 conselheiros Que vão atuar por os próximos 3 anos No município de Valneário Camboriú Perfeito O voto continua facultativo Facultativo A gente tem uma pesquisa feita pelo TRE Que cerca de 10% da população Acaba votando em eleição de conselho tutelar Eu acho importante que a população se mobilize E a gente tentasse aumentar este número de eleitores Indo no dia, votando Porque tem a ver com o trabalho do conselho tutelar Tem a ver com a nossa vida Com o dia a dia nosso Porque quando você passa na praça O Mirante Tamadaré E nós já tivemos esse exemplo na virada do ano Anterior, 2013, 2014 E você vê lá um grande número de crianças e adolescentes Consumindo álcool Ou mesmo não consumindo álcool Mas de madrugada, pela rua e tal E você cobra uma atuação do conselho tutelar Você tem que lembrar que o conselheiro que está lá foi eleito Então você tem que lembrar também Que você também tem participação neste trabalho De eleger a pessoa certa para o lugar certo E de eleger o conselheiro que esteja realmente preocupado Em fazer um trabalho em prol da criança e do adolescente Acho que esse é o critério que você deve ter de escolha Do seu candidato a conselheiro tutelar Deixa eu até dar um recado aqui Porque daqui a pouquinho eu quero fazer uma pergunta Que não tem nada a ver com essas duas questões Que nós levantamos aqui Que é a questão da eleição do conselho tutelar E da conferência municipal dos direitos da criança e do adolescente Que vai acontecer no dia 29 No auditório do Colégio Silveira Ali na Avenida Santa Catarina No bairro dos estados em Balneário Camboriú Mas deixa eu falar primeiro para você Atenção da Drogaria Passos Que está dia a dia ao seu lado Cuidando da sua saúde Medicamentos em geral Perfumaria, bronzeadores Tudo para o bem estar da sua família E você pode fazer o seu pedido Através do Televendas da Drogaria Passos O mais tradicional da nossa região Anote aí 0847 2410 Agora quer ir pessoalmente conversar Com os consultores da Drogaria Passos São três endereços aqui em Balneário Camboriú Na Avenida Brasil 933 Em frente à Caixa Econômica Federal Na 3ª Avenida 650 E na Avenida Brasil 1030 A Drogaria Passos está passo a passo com você Agora claro que a pergunta que nós queremos fazer A João Passos se refere à política Fusão do PPS João é PPS Com o PSB Como é que está essa história E como é que vai ser em Balneário Camboriú João Bom, nós temos uma reunião do PPS No dia 11 de junho Em Brasília Eu sou membro da direção nacional do partido Em que nós vamos discutir Obviamente que as executivas Dos dois partidos Já estão fazendo Uma série de tarefas de casa Para levar para a gente Nessa discussão nacional Algumas propostas De encaminhamento de fusão Muito provavelmente O que vai contar Nesta fusão É o tamanho de cada partido Em cada estado E aí os municípios É uma discussão de cada estado Então nós temos no dia 11 A nossa reunião Que deve convocar O congresso nacional do partido Para discutir a fusão ou não Para que a população entenda Pelo menos nós do PPS Somos assim Nós não vem uma decisão De cima para baixo Nós temos feito as discussões No estado Nos municípios Teremos uma reunião Da direção nacional Onde os membros Da direção nacional Somos em 85 membros Vão poder opinar Sobre a forma De haver essa fusão E convocaremos Um congresso extraordinário Do partido Que aí todo o filiado Do partido Militante poderá opinar E aí neste congresso Sim tomaremos a decisão Provavelmente a nossa decisão De fusão ou não Mais provável que de fusão Por conta até da reforma política Saia no dia 20 de junho Num congresso extraordinário Do partido Mas em Santa Catarina O PPS é relativamente maior Do que o PSB Nós temos mais prefeitos Mais vice-prefeitos Mais vereador Temos deputado federal O PSB não tem Então isso deve contar Na hora de fazer essa fusão Temos muita tranquilidade Na maioria das cidades Joinville Que é a maior cidade do estado Temos mais vereadores Do que o PSB Então é tranquilo Itajaí Temos duas questões Para discutir Nós temos um partido Maior do que o PSB Em Itajaí No entanto Se o Paulinho Bornauz Devira ser candidato A prefeito De Itajaí Eles tem um nome Mais forte para a prefeitura Do que nós Blumenau Idem Uma situação Mais ou menos Parecida Balneário Camboriú É que nós Teremos aí Que discutir Nós temos Um candidato a prefeito Dentro do PSB E temos planos No PPS De também estar Encabeçando uma chapa E aliás o candidato a prefeito Pelo PSB Que é o Fabrício Oliveira Pré-candidato É o primeiro suplente Também daquela coligação Com a Carmen Que é do PPS É o primeiro suplente E tal Não fizemos Nenhuma conversa Ainda PSB E PPS Em Balneário Camboriú Mas vamos sentar Vamos conversar O PPS Vinha numa trajetória De um projeto político grande Em Balneário Camboriú Não nos desfizemos Dessa trajetória Mantemos ela Não estamos apenas Não estamos dando publicidade A isso Divulgando Porque achamos Que o momento É de cautela De a gente sentar Conversar E a partir do dia 11 Nós já vamos ter Um norte De como vai funcionar Toda esta Esta fusão Esta questão Da fusão partidária E aí sim Vamos poder ter Opiniões mais incisivas Como membro Da direção nacional Eu tenho muita dificuldade Em colocar Minhas opiniões pessoais Tenho colocado Para os amigos Do partido E tal Mas tenho muita dificuldade De colocar Minhas opiniões pessoais Porque lá na frente Eu vou ser chamado Para uma tarefa Como acabei de ser chamado Pelo nosso presidente nacional Roberto Freire De fazer a conversa Com alguns setores Dentro do partido E quando você vai fazer Tem essa tarefa De fazer A conversa Com setores Dentro do partido Você precisa Ter a tranquilidade De não dar Inicialmente A sua opinião Tem que primeiro Escutar os companheiros E depois finalizar Com a sua opinião Por isso que eu tenho Me mantido Muito tranquilo E não dar a minha opinião Sobre a fusão Nesse primeiro momento Porque eu quero Escutar os companheiros Do qual fui incumbido Da tarefa Pelo Roberto Freire De escutá-los Devo terminar Até o dia 11 Essa escuta E a partir do dia 11 Aí sim Vou conseguir Emitir uma opinião Mais contundente Para os partidos Vai ser boa Essa fusão Para os partidos De modo geral Nacionalmente falando Vai ser boa Obviamente Que são dois partidos Diferentes Com pessoas diferentes No Brasil inteiro E teremos arestas A ser aparadas Em várias cidades Do Brasil Perfeito Tá certo Obrigado João Pela presença Conosco aqui Um grande abraço E também E também a chance Do pessoal Que tem gente Que está querendo Pular do partido Para se candidatar Já é um vereador Vereador pode No caso Vereador pode Abre-se uma janela Uma janela Abre-se uma janela Abre-se uma janela Para quem quiser sair E provavelmente Para quem for entrar Também Abre-se uma janela E eu acho Que nós seremos Apenas a primeira janela A ser aberta Esse ano Se a reforma política Passar Da forma que a gente Está vendo Que poderá passar Os partidos todos Terão que se realinhar E se reaglutinar Todos Quando eu digo todos As pessoas dizem Ah não Os grandes não precisarão Precisarão até Para receber pequenos partidos Que poderão ir No caso do PT Que deverá receber Partidos menores Partidos que já foram Da base do PT Que já saíram do PT E que devem estar voltando O próprio PMDB Então não vai É um ano Ímpar Na política brasileira Esse ano O ano 2015 Vai entrar para a história Possivelmente Entrará para a história Como o ano Da redução Do número de partidos No Brasil Ok Estação Estação Entrevista Entrevista